Música Amigos e amigas, de volta aqui no seu programa Sabe Direito, aqui pela sua pedra de notícias. Você nos acompanha nesse curso Total de Vigência no Processo Civil, que é o José Abraça Pai Rio, e seu nome de doutorado em Direito Constitucional, seu especialista do processo civil e real, seu nome de doutorado em Direito Constitucional, seu nome de doutorado em Direito Constitucional, as pessoas conhecem a doutorado em Direito Constitucional, e também os comuns de Direito Constitucional. Nós vamos nos perguntando se você tem aqui todas as minhas propostas da saúde, com uma forma de desmantelada que te apresenta agora em direitos, o reto e o reto e o reto. A gente agora está nos conduzindo nessa terceira aula, que a gente vai tratar em específico das minhas propostas das minhas propostas. Então, a nossa relação entre as minhas propostas que a gente vem com a doutorado em Direito Constitucional. Para a doutorado em Direito Constitucional, as pessoas pensam que tem uma coisa para eliminar a norma toda, para que a doutorado em Direito Constitucional. E para você, no momento, você pode dar coisa que está com a doutorado em Direito Constitucional, no momento, em Direito Constitucional. Esse foi o aqui .12.1, você literalmente levou essa pergunta para a gente, a gente leva essa pergunta e vai para o lateral dela aqui, é o que realmente mostrou toda a onda, toda a onda que está trabalhando aqui, aqui, ou de conversa. Então, não é nada, não é minhas, não é isso que foram tantas palavras aqui, é familiar, com o único roteado direto, que não havia coisa de iluminada. Do lugar, do lugar do time do mundo, é, não é esqueçudo iluminar uma palavra, nós não devem ocupar este aquilo que lida, nós devem liminar para detenirar, o português dado, limiar despite a situação que a gente tem, limiar para o title, para o title, capital hunter e taleste, tem limiar para todo o discurso, para todas as est pessoas, todas as linhas eu tenho muito tempo que eu vou contar como assim, eu tenho que me lembrar mais um pouco assim, eu vou contar, eu tenho que falar assim, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar uma interessante particularidade muito bem das questões que a gente vai conversar aqui se eu estou convivendo dizer de umião que está alterada, está devendo entender eu dizer que é toda a união para calcular, toda a unidade, 10 dias aqui, não é toda a união para calcular. Até se terminares, eu posso ter um monte de abanço de calcular, mas eu posso ter uma unidade em outros sentidos. E eu me lembro de se bater em quando eu digo muito alegre que eu estou falando que eu não estou falando de pós. Eu me lembro de se bater e eu estou falando normal, estou falando maluco e eu me lembro de se bater em um desligo. E é o último do processo. E a primeira outra na questão que eu estou falando da guerra, com a primeira na cruz com a cacera, com a cacera, com o adorador, a coisa do meu irmão, é uma decisão dada por esse país, o início do processo. Ou seja, muitas vezes, sem a duidade, sem a duidade total, sem o tratamento de estabelecido devido para o hospital, para o tratamento, pois, de ser uma decisão, que é tão mais partidos que nós vamos discutir aqui da urinça, de uma cognição sinala, que são todas as obras, que são muito altas, e tem que falar de futuro. O que elas fazem melhores, elas materializam, na maioria dos casos, as tutelas dos dois. Muitas vezes, para o que é tutela cautelar, para o que é tutela satisfativa, ou até mesmo para o que é tutela menor, vamos dizer, uma tutela que seja cautelar e insatisfativa ao mesmo tempo, é a função de um todo, é a função, justamente, de um modo, para que ele seja dado do modo mais rápido possível, me perdoe a abundância, mas aí tem isso. E eu me utilizei de que? Da aluminar. A aluminar, que eu tenho visto em muitos casos de modo geomérico, e alguns, vamos dizer, a principiência do código constitucional e de legislações extravagantes, é esse instrumento inicial, é o instrumento inicial, é esse cálculo de transporte, que é nada a tutelação alternária de santos rotinas, sem o estabelecimento do contato de trono, sem o estabelecimento do devido processo legal. Tem que tutar, vamos dizer, a pureza do termo liminar. Por isso que a gente percebe claramente que liminares, a gente tem não só as liminares gerais, agora que nós vamos nos envolver aqui das liminares, ou seja, aplicáveis a todo tipo de processo que eu subiante, para dentro, vamos dizer, de modo geomérico, tanto da liminar de cultivo cautelar, quanto da liminar de cultivo satisfativa, como as liminares em tutelas meditórias, como as liminares em tutelas específicas, como as liminares em tutelas, de alguma noção do risco, e que essas liminares com os quadro corporais, como por exemplo, as liminares em expensas. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, de eliminar uma idade de segurança, de uma liminares em ação popular, de uma liminares em uma ação civil pública, das liminares, inclusive, nas ações de outras inconstitucionalidades, que o controle, vamos dizer, é central de confinabilidade, é liminar faz parte, vamos dizer, da atividade, faz parte do dia a dia da direção, sem não liminar, e muitas vezes, a direção e a liminares em câncer. Certo? E a liminares, e a liminares, porque ela foi construída, muitas vezes, é aquela liminares clássica, tanto do processo, através da sentença, se não vier para liminar no início do processo, ela não é aplicada de modo nenhum. Por isso, a liminares, ela é definida muito mais pelo acidente cronológico, pelo momento. Ou seja, é no início do processo, que é a partida inicial do estado de síntese, que é, não é, o pedido de liminar. Para isso, eu tenho que, logo, esclarecer. As pessoas, às vezes, estarem assim. Por exemplo, ação declaratória de inexistência de uma relação jurídica, acumulada, vamos dizer, com uma indenização por donos morais, acumulada, ela é com o pedido de antecipação do que ela, como é esse exemplo, de ação muito comum. Ora, o que é conflito que está muito a pedir, se ela for logo no início do processo, é uma liminares que paga uma antecipação do que ela, ou que paga uma antecipação dos outros teatros habituais, e que ela liminar. Então, o pedido da mente é pela providência no início do processo, porque ela não vai aguardar todo o exercício do devido processo legal. E aí, ele paga liminares. Então, ele paga, sim, a ouvir a parte contrária. Sabe, é um exercício imediato do contraditório. O contraditório, amigos e amigas, ele é diferente. Então, ele é perturbado, ele é colocado para frente. Não que eu vá por a ausência do contraditório, da atletismo, eu não terei. Eu toguei esse contraditório, da atletismo, mas eu toguei em outro momento. E eu toguei em outro momento, por quê? Por causa da manhã, não é certo? Eu não posso esperar ouvir a outra parte, se ela tem essa outra parte por vida, ela coloca em lista. Então, ela me aguarda de um modo, e ela me aguarda, se não, eu vou entrar de ali, ela paga logo em afetar os, vamos dizer, a própria proteção. Que é a vida do processo, segundo a tutela cautelar, que é o direito material propriamente dito, direto, de modo satisfatório, se for uma tutela satisfatória. Ah, professor, então eu percebo claramente que a característica básica da linguagem é esse aspecto, vamos dizer, cronológico, e segundo o início do processo, de ter essa ideia de sim ouvir a parte contrária, essa que é a ideia básica, foi até bem paulente, tá? E respeitando todos os nossos colegas juízes e o militar, faz parte, não é? Às vezes, o direito tem isso, o direito é bonito, porque a gente tem várias coisas. Mas, por exemplo, quando alguém diz assim, resolve meu direito de apreciar e eliminar, depois da ouvida da palavra contra a aula, na linha do acerto à justiça, numa ótica material, na linha que nós estamos envolvendo, e direito de ter a proteção do seu direito, apesar de realmente você consiga comprovar, você está negando o acesso à justiça. Por quê? Porque se nós estamos presentes, os requisitos de cada unidade, isso não é cura a unidade. Quando você vai dar um número, mesmo da audiência, cada audiência é duplicada. Então, inclusive, vamos dizer, uma espécie, vamos ver um modo, uma técnica de trabalhar as unidades, e a gente trabalha até 48 horas antes da libera, quanto é eliminar, deprimir ou deprimir, porque a gente tem o que? Se a parte é a longa, se a parte é a longa, a partir dos requisitos, como de um pleito cautelar, ou de um pleito participatório, quando isso acontece. Se é assim, como é que a gente tem aquele requisito? Então, ainda tem, ainda tem de plano, é que eu me lembrar. E não é exatamente porque eu ouvi a outra parte, com todo o espírito. Não é porque eu ouvi a outra parte, em algumas situações, não é embalhando aqui em relação à justiça, porque a pessoa está dizendo que é uma urgência, até que o patinho manda a atenção do poder do teatro. Estabele, olha os seus juízes, ou se eu decidir em mim ou diretamente o meu pleito, senão aquele que ele se for decidir, não tenha mais as condições ideais para a sua decisão. Ele pode passar, pode, se ele tiver só que eu defiro a vida. E se a gente não é, se não tiver o famoso para o tribunal, que aí você tem que realmente se preocupar, você ainda deve. Ou não, se ele não tem comprovado de plano, explicar muito o que é o fumaça do bom direito, ele não tem a plausibilidade do direito, como para a doutrina tradicional, tanto para a tutela cautelar, quanto para a tutela participatória, os juízes ainda querem essa liberdade. por mal, com todo o respeito, que eu tenho que se encontrar, pelo que eu vi necessariamente a pauta contra a reforma. Ora mais, se você também se detém, e se ela tem que ser impossível a contração, por exemplo, de uma medida cautelar logo após a contração, ou uma medida satisfativa logo após a negação dessa menina, não. Não, minha amiga, isso não tem problema nenhum. Eu tenho que ter medo de ter nem que eliminar, a contabilitação vem, e aí, por exemplo, uma doença para eliminar, um momento importantíssimo, um momento, inclusive, onde o princípio da realidade se faz realmente, então, vai ficar atendido. Não vai ser na ótica eliminar, porque eliminar é o início do processo. Tanto que essa confissão de tutela de Deus, vai deixar para eliminar, depois de conseguir. O que, por exemplo, não estava comprovando as desses requisitos, nem antes do processo, para o documento da liminação. Mas não havia se para eliminar, por exemplo, que tantas restrições autorais e atuais da parte demandada tiveram que ter presença, justamente, dessa imensa cidadania sobre o rótulo da igreja. Veja bem, ainda sobre o rótulo da igreja, mas não mais eliminar a mente, porque eliminar a mente é só no início do processo. É o que eu gostei. Eu toquei, e, justamente, a liminar, bem como, vamos dizer, o malamento impercebível, a ideia, a essência, de intercipar o peito. Exatamente. Exatamente. Para eliminar, intercipar o peito na futura sentença. até todo mundo, em do que tudo já foi o que sou isso. Esse é que está aí o problema. Quando as duas vão ter sido tantos cidadanos, as duas vão ter sido tantos cidadãos. satisfeitos. Mas a mágica, a mágica, o corpo, que eu desavizo, o corpo, de todo o respeito que tem esse lugar. Você encontra um liminar, quer as gremicas, quer as luminarias que estão vindo para o processo cautelar ao tempo e cultivo, com as liminárias do artigo 272, do artigo 4001 e 4001, com as liminárias de todas as regulações e paraguas, como havia citado por nós, como da ação da Luz, da Luz e da Pensão, do Mandato de Segurança, da ação do Público, da Corte, de Embargo em Terceiro, do Estado e do Público, eles aplicam todo o liminar e, necessariamente, de um pacífico, tem tanto status, tem tanto status, tem uma sentença ainda não existente. Por exemplo, havia aquela confusão de hoje, no processo cautelar que a Luz e Tima, até antes de surgir a participação do Público, de modo renérico, a gente só tinha eliminado o cultivo cautelar, porque não havia a confusão que nós debatemos aqui, não havia uma liminar satisfativa, pelo menos, de modo renérico, havendo aqueles procedimentos especiais, como, por exemplo, as outras pessoas. E por que as pessoas confundiam? Toda a liminar é o cultivo lá, por que? Porque ela atendia a intercitação e os utentes da futura certeza cautelar. Mas, nisso, o que eu estou plantando é medida cautelar. Claro e evidente, que sempre eu posso ter uma ideia de cautelaridade úsita, vamos dizer, para iluminar. Mas, não dizer que toda iluminar é necessariamente cautelar. Então, para iluminar isso, também é satisfatório. O que é que eu tenho que tentar? Mas, o modo pelo qual eu usar essa atividade é satisfação. Ou seja, eu, através da satisfação, eu posso acalcular no sentido amplo do tempo. E, aí, nós temos que destacar. Iluminar é uma coisa, acalcular é outra coisa, satisfazer é outra coisa. Eu posso até por iluminar isso que são sempre cautelares, iluminar isso que são sempre cautelar, ou posso ter, ricamente, esse tempo interessantíssimo, trazido por nós, bem muitos, inclusive, vocês lembram da participação que foram, como o professor Luiz Guilherme Marroni, pela professora Bettina Ressatuara, juntamente a ideia de que, iluminar, que tenham ao mesmo tempo o conteúdo satisfativo e cautelar. Quando, por último, é tomar liminares de conteúdo. Então, é lá, satisfativo, onde perdomina a ideia da cautelaridade. Ou, liminares de cúmulo, satisfativo, cautelar. Ou seja, que perdomina a ideia de satisfatividade. Por exemplo, penalizar pela natureza jurídica. Não é o que, vamos dizer, santa é a parte material de iluminar, para saber qual é o conteúdo dela. Por exemplo, das questões maiores que a gente não pode tentar ouvir. Como a natureza jurídica, por exemplo, dá ninguém emandar de segurança. Então, ela está a cautelar? 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 Mas, enfim, não vamos poder discordar com mais detalhes. Um melhor, dica a sorte de olhar o Orgara e digo que depende da causa de cálifa. A jemand quando a iluminar island a segurança é a capacidade do catelar. As faculdade de cada caso denatam a injustiça de um gol coremímico, o condition que ela é mais cautelar ou quanto o catelar, ou mais cautelar, do que satisfat brutal. É um assunto realmente interninado numa discussão profundamente. Mas que, para nós, nós precisamos pontuar o que é justamente a unidade ou, mais especificamente, a unidade ali que nos acompanha nas características de todo e qualquer unidade. A meta central, vocês já viram, a antecipatoriedade. Não tem como ter um unidade, não tem esse viés de antecipar os defeitos práticos ou frutas. Isso nós percebemos claramente, de modo indescutível. Agora, nós temos outras características. E essas características é o que demonstra, muitas vezes, a confusão. Porque muitas dessas características a gente vê também em outro instituto, que é justamente o Instituto Capitão Cultural. Nós vamos explicar uma por uma agora. A gente só sabe que essa confusão do que nada é porque as características são praticamente as mesmas. Até mesmo esse viés novo da satisfatividade, dessa preocupação com a satisfatividade, e dessa visão tão indiscutível entre o nome do projeto do MCPC, dessa divisão de tutela de vence. Com tutela estatular e tutela satisfativa, a gente vê que as características das luminárias são características, de um modo geral, da tutela de vence. E nós vamos discorrer uma por uma agora. Porque se talvez, inclusive, a ideia maior é a urgência. Como a parte do aliminar sem a urgência? Não tem sido? Nunca me decidi. Como imaginar? Eu vou manter uma providência cautelar, não é providência вопросitativa. Então... De algum modo, eles queiram o que os bens do da outra pauta são im 근ça. Seriam risco, realmente. Porque esse povo impura não poderá eliminar na sua exato lenço. O processo de ordenamento vem a poder perecer, vem a poder ser ineficaz. É uma doença, é uma característica por excelência das membranas, que não pode eliminar sem o rótulo da urgência. Ah, professor, quando o senhor foi estudar o projeto no CPC, o senhor vai ver que ele usa a formatação inicial, e nós temos as tutelas de equipe financiar. E que pode estar o tratamento da tutela de urgência, nem com o signo da urgência. Ou menos, extremamente, não tem que ter urgência. Realmente, a vontade. Tão aumenta a novidades, a estruturação da tutela de urgência. É muito bom, tá? Muito bom. Uma das maiores autoridades nesse tema, o nosso ministro de Estrefe, o ministro de Stux, ele trabalha muito bem em 2006, o seu tutela de urgência e tutela de segurança, e agora, na disciplina do projeto no CPC, a gente percebe que, realmente, a tutela de urgência não tem a ideia da urgência. Ou seja, nem tem necessariamente caber um risco, vamos dizer, de um bem invetalável, ou de difícil vai passar. Mas isso, vamos dizer, é uma exceção para o disputar ele geral. Talvez a tutela de urgência não deveria nem ser colocada dentro das tutelas de urgência. porque a urgência é fazer mais importante para eliminar. Eu entendi que, inclusive, as pessoas têm banalizado esse tuto para as luminárias. Essa que é a verdade, a pena, que é eliminar para resolver o seu problema, que é que alinhar essas claramente, ou seja, ver o que foi. É uma certa atividade do meu direito, que o último dela eliminar. Olha, eu sou muito rigoroso. Eu consigo mudar essa parte maior e normativa o tanto na medida do possível, vamos dizer, eu decontro a tudo as luminárias, mas eu não tenho essa história de eu conseguir denominação disso, não. Por mais que o direito seja evidente. E a possibilidade de nada cair no público. O direito, pronto. Se a senhora está visando o futuro, do que eu quero ver a vivência, que nós vamos conversar na próxima aula, que é tudo bem. Mas, conceber uma tutela violência, e a linha nacional violência não pode. Para ver se a língua é da ideia natural, vamos dizer, das luminárias. Outra característica das mais interessantes foi essa, sim. Essa que realmente denota, não. Eu tenho um dia que, inclusive, está todo com a cultura de todos, vamos dizer, as jovens que a gente escreve, que a melhor forma de conceituar um instituto é definida pelas suas características. Então, mesmo, eu disse que pode o instituto pelas suas características e você está entre aceitando na forma mais grande que é possível. Então, eu vou dar com licença sumal, né? Na segunda linha do Característico das Milenares, essa ideia é muito interessante. Por quê? Porque, pessoal, é no início do processo. Eu não estou ouvindo uma parte da história. Então, eu estou ouvindo um lado. Ou seja, eu não estou. E eu vejo que aqui não está acontecendo. Que aqui a situação está sendo, vamos dizer, importada. E que o mestre que está presente, ele está, principalmente, trazendo provas do que a Lélia, mas eu não estou com a cognição completa. Então, como eu te digo, a cognição exaurida. Então, toda a liminal, tanto a literatura das cognições como a Lélia. Por quê? Porque entre o tese, dentro da divisão, muito bem trazida pelo professor Fazu, o Atenab, da divisão das cognições em termos de profundidade, a ideia da cognição sumária, em termos de partida, a cognição exaurida, é a ideia de quê? De que o analismo, com tanta profundidade, eu posso realmente não dizer, eu posso conhecer plenamente todo tipo de situação de prática, tudo que é um homem realmente requerido, mas eu tenho uma limitação. Qual é a limitação? É justamente o que está corto pelo autor e atendidas boas trazidas por ele. Eu não ouvi a língua e nem a tradição. Normalmente falando, inclusive tecnicamente falando, eu ouvi a outra parte. Por isso que se diz que as liminares serem baseadas em cognição sumária. Ou seja, é a cognição limitada. percebeu minha parte da história, tá? O contraditório, ele é diferente. Ele é pouco estergado. Ele é exatamente colocado para outro momento, e aí quando satisfeito o contraditório, pelos seus coronários básicos, da antedefesa e do controle auditório, quando satisfeito esses requisitos básicos, quando for muito implementado, quando é que o rei direito realmente e tem a informação do que a turma, quando é que vai exercer a antedefesa, aí sim é que vai se iniciar a tomada cognição exauriante. Não tem o meu trabalhar em planos liminares, a ideia de ouvir todo mundo. A ideia de ter à minha disposição todas as provas. Ah, Maria, se ele tiver que ter, eu vou estar valorizando a segurança jurídica e vou estar me dando a audiência totalmente desapelada da sua devida proteção. Por isso que a cognição sumária é uma marca. Não é uma marca. Por isso que o autor respeita a que tem esse controle. Eu acervo no direito de ouvir, de depender liberal e na quase ouvir para a papada, eu tenho ouvido. Porque a cognição que deve ser a gente, se não é uma viola, eu tenho que sair do que está dito ali pelo autor. Se o autor vai depender aquilo e se depender. E se depender aqui. Não socialmente, porque o risco está evitado. Outra característica, é uma das liminares, tá? É da essência, inclusive das liminares, e das técnicas que tem a religiência também, mas eu vou destacar. Então, essa foi uma questão. Duto do CPC, tanto atual quanto futuro, é a ideia de ter da provisoriedade. A ideia da provisoriedade. É óbvio, tá? Não é? Minha liminares, vamos dizer assim. Minha liminares, ela tende a existir, até que seja o movimento definitivo. Quantas palavras, o que significa ser uma liminares provisória, é que ela pode ser multiplicada no decorrer do processo, dependendo da variação das circunstâncias. Mas, cada um ano, que é o movimento supernal, se presente em que eu já fiz isso. Mas, em si, eu fui. Então, ter a possibilidade, que está na outra medida, que eu venho a substituir ela. A medida, por excelência, que substituir ela, é a medida que eu tenho a sentença. Então, podemos eliminar, não necessariamente a provisória. Não exerir a possibilidade de uma liminação definitiva. tanto a verdade, que muitas vezes, eu tenho que confirmar ou não ela na sentença. Às vezes, eu, assegurando as decisões do direito, mas não volvo a eliminar, porque não é mais necessário. Até o ponto, que se põe, por depois, de ser eliminado, depende muito da necessidade. E a gente sabe, que quando eu digo, o uso das decisões finais, das sentenças, os carizats nem que vão eliminar, e melhorando os efeitos, esse recurso vai se estender, na verdade geral, e aí, eu não vou ter se operando na tática esses efeitos. Por isso, eu tenho que especialmente dizer, até que na outra, a questão liminal continua tendo seus efeitos. Há uma classificação ali, que eu divulguei só 5, E as liminares de cultivo cautelar, elas seriam temporárias, e as liminares de cultivo cautelar seriam geralmente provisórias. Porque a ideia de cautelaridade é a ideia de que ela é tão valente até que o risco acabe. Até que o risco acabe. Mas, do que parece, a gente não entendeu. Porque tem que entender essa divisão técnica. A provisoriedade e a temporalidade abatam os dois conceitos. Os dois conceitos são ícitas à ideia de medida inata. E o último, vamos dizer, a última característica das liminares, que é um coronário, é uma consequência direta, inclusive, dessa provisoriedade, para a voz do capítulo 2. Então, se a ordem é provisória, se a mulher aí está tendo a contrarição, se não é definitivo, pode ter a repagável. Ou seja, toda liminares, ela pode ser confundida e não mais prazer que já existe. Não mais entender pra gente em determinado momento. Ouvida, por exemplo, a parte contrária, ouvida diretamente a parte contrária, eu posso entender que não mais se encontram pra gente. Eu posso entender o que a doutrina é tanto de perigo e imora às avanças. Ou seja, é o perigo e imora o inverso. Ou seja, eu posso perceber que o que está falando muito mais numa relação de custo-benefício, como a recativação dessa liminares, é a parte da morda. O fulgão. O que eu estava querendo? Eu adotou. Eu adotou muito mais progurindo para outra pauta do que o benefício da própria, vamos dizer, atividade direcionada. E aí, a liminar é revogável por essa lista. Tá? A paratorística da prova de verdade é a maior evogabilidade. Por isso que muitas vezes vocês veem, fulgão é a voga liminar e tal. Porque eu tenho que analisar melhor e ouvir a outra parte. Porque as circunstâncias fácticas se modificaram. Eu não tenho ideia de eliminar a possibilidade da maior evogabilidade. Vocês percebem claramente, amigos e amigos, que essas quatro paratorísticas das liminares eram também tão presentes, na maioria dos casos, evidentemente, algumas, vamos dizer, construções, balões, batalhos, fracos, nas tutelas alternais. E algumas vitórias tendem até nas tutelas satisfativas também. Por isso é confusão. Mas você percebe claramente que a liminar ele tudo mesmo. Como eu gosto de formar, o vínculo do que é esse ponto. É o modo, é a maneira pelo qual você naturaliza a maioria das vitórias que nos dizem. E vamos até analisar, até o rigorístico da sala de verdade, o CPC. O CPC nós sabemos. As nossas três espécies, vamos dizer, do pronunciamento jurisdicionais. Não é porque nós chamamos atos judiciais, pronunciamento jurisdicionais. Nós temos duas espécies, tá? As decisões interlocutórias e as sentenças. É um dia que a gente entende, onde é que a gente amolda, vamos dizer, as liminares. Um dia que o governo nem consegue dizer qual é a natureza jurídica das liminares. É óbvio, você percebe claramente. A gente tem um destaque, professor, algumas vezes destaque aliminar. Com todo respeito a que eu tenho se importado, tá? E talvez que eu tenha muita interpretação na linha da constitucionalização do direito ancestral, como a gente já explicou, para entender claramente qual não pode ter um destaque. Lina, você pode até ter um destaque e usar o termo laminato em sentido brilhante, em sentido técnico do plano do início, mas a lina é um ato de admissão. Porque todo o ato de admissão não pode estar dentro de fato, está gerando o segmento de todas as espécies da experiência, todas as normas, normas, atos normalmente ordinatórios. Então, o segmento é um continuo normal da provisão dos dados processuais dentro da lina. E aí, seguindo a sentença a eliminar, porque só eliminar seria uma sentença, como uma dívida provisória revogada. Então, por exclusão, seria o descenso da locutora. Estou tomando ali por exclusão, mas tem a essência. Se eliminar, no início do processo, ela resolve, desde a lina que ela apertou, e ela resolve, desde a lina do que seria uma decisão interlocutória, ela apertou o incidente. Então, ela resolve, no que é que ela apertou o maritório mesmo, tá? Porque a ideia de decisão interlocutória, talvez a lina que é feito no incidente, não é tudo porque foi o próprio mérito. Mas, quando é o próprio mérito, tem uma mágica. A mágica, inclusive, pode dizer que a primeira pessoa foi a sua eliminar, tá? A eliminar só pode, só se fazer praticamente. Porém, toda decisão interlocutória é provisória. Toda decisão interlocutória é provisória. Todas elas são multiplicáveis. Toda essa decisão interlocutória, Toda essa decisão interlocutória é provisória profunda da sua decisão interlocutória. Mas, tendo, justamente, as situações básicas do atendimento do índigo, o índigo pode voltar atrás. O índigo pode voltar atrás. Ele pode voltar atrás. Ele pode voltar atrás todo o alinino como o tribunal pro guia do agrado e, justamente, porque o agrado é repetido pelas decisões interlocutórias. Então, falta o interesse de agir, não há possibilidade de agravivertivissão dentro do ordenamento hoje. O recurso para as decisões interlocutórias, para as liminares, para as liminares e para a tutela de urgência, para, vamos dizer, as decisões interlocutórias, que assentam a tutela de urgência em algumas situações, muito todas as decisões interlocutórias são tutela de urgência, mas toda tutela de urgência é a decisão interlocutória. Então, eliminar a decisão interlocutória, porque não é disparo e nem é certeza. Então, vocês percebem claramente, a limina e a limina nos acompanham. 1. A decisão interlocutória, é naturalmente a jurídica de eliminar a decisão interlocutória. 2. Dessa decisão interlocutória, não pode eliminar. 2. Dessa decisão interlocutória, só desafio eu agora na modalidade de aumento, tá? 3. Eu que aguento o novo CPC, inclusive, pél a liminação, vai ter agravivertivamento, que nós tudo indica uma polêmica ali, títulos agravivertivos e saia. 3. Até que para eliminar o agravivertivo, não tem se agravivertivo nenhuma, não tem se agravivertivo, porque você precisa mudar até ela eliminar imediatamente. Você precisa ser, como todos os vídeos que não é rápido, que não tiver analisado alguns negativos, quando você precisa de uma mudança imediata daquela situação. Então, somente o agravicimento é o recurso por excelência para atacar as famosas iluminadas. Você percebe claramente que não há interesse de alguém para que, dentro, vamos dizer, das iluminárias, haja a concepção, haja o vigor de outro tipo de recurso. Então, é sempre nesse conceito, nessa explicação das iluminárias, é trabalhar a questão da justificação do tempo. É produzido, especialmente, para as iluminárias de critérios cautelares, previsto de modo genérico no artigo 798, 155, o artigo 894, 155, e o como a iluminação prévia, alguém vai estar permitindo nas restrições cautelares, e outros procedimentos específicos, como, por exemplo, nas próprias ações processuais. Dê atenção que há iluminação prévia, e que tem alguém a iluminação prévia com a iluminária. Ora, muitas vezes, amigo e minha, você diz a ver no mês, é um dos requisitos que você entende para figurar na situação do início. É muito comum, por exemplo, nas ações de postos corpos, tá? É difícil você demonstrar, por exemplo, com documentos, é a diferença de uma posse, que é uma questão muito mais pálptica do que o jurídico, em que pese a posição de fim, para a conatação jurídica que é vaga ao plano posto, da definição do Instituto. Então, de tantas palavras, a iluminária, ela é tão bem ou conceituada, é também entendida, mas na prova é a iluminação prévia. Então, que é a iluminação prévia? É quando você não consegue comprovar do plano, você não consegue comprovar a linha de aparelho. Então, a pandemia também é requisito, que está justificado, é iluminar. Aí você está ilumindo isso. Oi, doutor, eu quero que isso adesivo em uma urgência de educação prévia, talvez eu não pedi nos membros, somente ele não analisa e diz, ó, o centro é o que eu acredito, que não estou derrubado. Então, quantas palavras? Eu estou indo para ele não eliminar. Não tem esse caminho. Mas eu vou adesiviná-lo a educação prévia. Porque pode-se, como a linda pessoa, você está fazendo mais pedra do que você já trouxe, pode-se que eu me convença dessa fordência, e eu me convença de todos os requisitos para eliminar o que você quer e me tira a iluminar. Realizmente, tá? A maior parte da doutrina, talvez o nosso querido professor Alvindo Batista, acabou enfrentando a ideia. Seguir a iluminar, a cheira de que sempre diz que o professor Calma de Taço, o professor Paulo Bruggei, servidor do professor Calma de Taço, a iluminar também acompanhada, após a educação prévia. Ou seja, não se considera ainda, se claro, quando eu desligo na educação prévia, o início formal de apresentação da resposta da outra parte. Com outras palavras, né? Eu nem da iluminar, a iluminar propriamente aqui, desligo no audiência de educação prévia, quase, sinceramente, que no lado da educação, não há oportunidade na educação prévia. De ouvir a tese contrária, ou seja, eu não uso, a causa da educação, mas eu amo, por exemplo, que parecem algumas situações, eu vou informar que a educação de educação prévia, é que parecia a audiência de educação prévia, para que seja permitido, contra a educação, se houver necessidade de prova, percaminhá-la. Contra a educação, especialmente, para que o humano está, por exemplo, dizer se um é suspeita, se um é impedida. O grande problema, é que em alguns casos, se eu dar ciência, a outra parte. Porque a reação, no pedido iluminar, essa parte, e pelo ciência, ela pode tornar totalmente ineficaz, a cultura iluminar, se conseguir. E aí, sobre que as batalhas, eles vão balizar. Se eu não dar, não vai dar, vamos dizer, ciência é outra parte. A gente tem que dar, o destacado aqui, para nós, no talimitação, é que mesmo após, uma educação prévia, ainda assim, é considerado eliminado. Ou seja, o 2, ou o 1. Quando, quando aquela pódio, se for na educação prévia, ele deve bem eliminar. Só que o 3, é que se abre, formalmente, o prédio para a educação de transporte. Quem é do procedimento, que é ordinário, quer do procedimento, cenário, quer do procedimento, cenário, ou qualquer tipo de outro procedimento especial. É muito comum isso, por exemplo, como a gente falou, nas ações possessoras, esse tipo de liminares, em ações bem integratórias, e tudo mais. Mas o que eu destaco, e que é muito importante, para que você entenda, é que mesmo não sendo de plano, a liminar, eu considero liminar, se eu vou ficar soltando, mas por que eu considero? Porque eu não ouvi a outra parte. O que eu destacoaliza, que eu não estou tecnicamente falando, a ideia que seria eliminar, é quando eu, como é muito possibilito, a outra parte, o exercício do direito de transporte, do direito de coisa, ou seja, eles estarem lá, os bebidos processos legais. Mas, quando eu estou perto, o escudo do processo, não é mais liminar, tecnicamente falado. Porque eu sou a importância prática, de se eu não se eliminar, e não é certo pela violência, não é prática para mim, e nenhuma, por um tempo que parece que nenhuma. O que é mais alto, mas foi ruim. Porque eu não estou com os blocos mais claros. Porque eu sou eliminado. que é mais alto, eu nunca quero eliminar, o crime, porque eu não estou comprovado de clara, ou seja, ele não tem nenhum elemento, nem nenhum das comprovações do filme, um júri de perigo, nem o crime. O que nós também, eu vou que a preocupação pega. Eu vou que a preocupação pega, está tanto, até que eu me escraja, mas pela pastora autora, não me convence. Eu não me convence, eu também não me convence, porque eu tenho dois exemplos, um eu indingo a indireta, o outro eu não indingo a indireta. Eu quase não tenho exercícios da edificação prévia com o patroa do autor, mas não defino do mesmo modo. Lá na parte da contraficação, a data é que a metodista pode eliminar. Trazendo outros fundamentos, inclusive uma moderna situação, até se confundiu. Para eliminar não é eliminar. Para eliminar é o que é a tutela de um dia. Às vezes, não tiver, já é a tutela de um dia. Então, para salvar a necessidade da aliviança. Depois, aquela tutela, ele está tendo no ouvido. Qual é a tendo no ouvido? A sentença. Então, a gente percebe que essa discussão é muito puramente técnica, científica. Muito mal do que o próprio, o próprio. Mas nós temos que compreender é que essas partes das professores existentes, tanto da tutela de um dia de um dia de um dia de um dia de um dia. Como das liminares, qual é a peculiaridade das liminares? É que elas são propostas. Eu encontro a previsão delas. Lembrando, eu encontro a previsão dela no artigo 598, Eu encontro a televisão dela nas medidas cautelares específicas. Eu encontro na Lei nº 1.533-51, multiplicado pela Lei nº 2.016-9, que é a demanda de segurança. Eu encontro ela na Lei nº 4.017 da Ação Popular. Eu encontro ela na Lei nº 1.533-51, multiplicado pela Lei nº 2.016-9, que é a demanda de segurança. Eu encontro ela na Lei nº 4.017 da Ação Popular. Nº 4.016 de 16.017 da Ação Popular. Eu encontro ela na Lei nº 933-51, que é a demanda de segurança que os participantes, eu encontro ela na Lei nº 5.017, com a 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 Lei nº 6.017. isso é a obstrução e produto. Eu vou ter que ficar muito claro, refugiar uma confusão grande. Por isso que as pessoas, às vezes, podem, né? Oh, são tal, tal. Estou perdendo durante essa confusão feira. Estou pedindo calcular e tal, como liminar. Estou pensando tecnicamente e tal. Como é que tem? Eu preciso fazer como liminar. É como liminar, não. Você pode entender como calcular. Eu tenho um liminar de previsão calcular. Mas uma coisa tem que ficar clara. Com todo o respeito, a quem tem se encontrado. Tanto as liminares, quanto as putelas que eu venço, até mesmo quando confundidas, como capítulo da sentença, isto está tão mesmo, até mesmo quando confundidas, como capítulos da sentença. Elas não têm satisfação violente. Se tiver satisfação jurídica, com todo o respeito, a quem tem se encontrado. Ou é tentado a violência ao devido processo legal. Então, não posso ter, pelo menos como regra ideal, tá? Mas se eu está muito devolando o modo jurídico, poderia eliminar o indivíduo pela violência. Claro que a gente tem acessões a essas situações, quando a gente consegue dar pontos próprios. Por isso que não conhece, que fugiu antecipação de tutela, não? A gente tem liminares, muito cautelares, satisfativas, quanto satisfativa, cautelar, cautelar, satisfativa. Se você atuar a lei, por exemplo, eu não peço que eliminar, de como meramente declaratório, ou meramente discutir. Olha, geral, é verdade. Não é que a gente sabe se fazer um mundo indicar muito em uma situação? Isso é uma cora! Não é que a gente sabe se fazer um mundo Não é uma cora, não é? E a gente sabe se fazer um mundo indicar muito em um processo? Ela satisfazou, praticamente, eu posso tudo. Mas, entendi, inclusive, por uma novidade da lei 10.444, vá no 2012, teve esse conjunto de leis que a gente começou a discutir e a única evolução. A final da execução provisora que, propriamente, o tempo está errado, mas eu respeito a ter que exportar uma execução imediata do que a provisória é o título. Capaz que eu estou em termos téticos, vou eliminar tudo, mas em termos jurídicos, eu não posso ter nunca, sendo até o que tem, então, para me abrindo agora sem o devido processo legal. Então, se expressando claramente que tem que haver, no mesmo jeito, esse conhecimento tânico, do mesmo das unidades que eu tenho a violência, para você não estar tendo coisas para os filhos, mas o que lembra, quem é o soberano do direito de pedir, do direito de ação, é o ator, é o ator que eu tenho que dar notas para o policial, se eu não pedir certo, às vezes, ele está no alineado, que eu não consigo adotar isso por ele, e quando eu estava, por exemplo, um do exemplo, ele poderia deparar, ilimamente, a desigualidade do aclável, quanto é atual, pelo amor de Deus, que não olheu o aclável, que não vai deparar a bousina, aberto de uma coisa, o catatólico, ouviu o catatólico. Eu faço tratamentos éticos, que o ângulo, que essa pauta que eu compro na bousina, ela não ver a tênis, ah, então, ela não ver a tênis, tudo bem, mas, porra, a abusividade, iliminal, é impossível, repito claramente. Então, a gente aqui, vamos ver o que isso é ruim aqui, entendendo agora a participação dos nossos clientes, companheiros, que vão cá, de primeiro lugar, nossas reuniões, nós vamos lá para a gente aqui, que eu vou falar sobre a opção urinária e a sua importância na prática. Isso, muito bom, porque a gente já acaba fazendo até o rosinho, não é, dessa aula aqui, as linhas, né? A linha menor, que é o plano técnico, com uma previsão específica, prevista também em diversas ocasiões, onde o mínimo do processo de uma entrada de celeira, que é, então, sim, com tantos fatos de uma cultura serpente. E, apesar de tudo, 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 de tudo. Os populares satisfatórios, satisfatórios, cautelados. Não me parece contra o mundo, sim, não é mesmo. E não é, só que sim, muitas vezes. Eu confio, mas que a contribuição é tão grande, que eu acabei de me ensinar, eu vou dizer, não, provavelmente, o direito aqui está provado, mais ou menos. Eu preciso, eu tenho que acompanhar essa contribuição, e aí eu confundo essa liberdade, para trazer o valor à população do direito. Tudo bom, você está de antecipação. de tutela, luminários, que contém efeitos satisfativos. O que na área técnica, como muito bem definiu o nosso querido professor Mariano, é a organização do anos e tempo no processo. O único tempo do processo, que toda, vamos dizer, o modelo clássico, é para o autor. Quando a cultura ainda, e tentiu satisfatível, e tentiu antecipação de tutela, uma liminar de pessoas no ritor, que não vai ter uma capacidade de liminar rápido, ela viu, ela falou assim. Ela falou assim. Ela falou assim, não é um toque, não é um toque, não é um toque, não é um toque, mas foi o texto da data. Agora, agora que eu estou assistindo isso. Porque o meu toque é como um toque, não é um terror. Quer dizer, que os meus erros, ao contê daquela liminar. Então, de uma importância. O que acontece o quê? Com a plazinha, se eu eliminar em alguns casos, o que acontece o quinto, eu me dar e nascer, se eu qualquer tipo de liminar. Eu não me exerço que eu não estou reconhecido, quando eu passar a limitar diretamente, ele já vai ser totalmente inapicável. Bom, aqui é uma pergunta, e resumo ainda, quais são os requisitos próprios das liminárias? Aí, ainda tem dois tratamentos específicos, ainda tem de cada tipo de limina. A gente não pode nunca, vamos dizer, da opinião, por todo liminar com os membros e aquisões. Porque a gente pode dar e vir, a cena bem a cidade que eu tenho a vida, é que a gente analisa sempre, essa, vamos dizer, essa fumaça do Rodrigo, e esse perito maior. Mas essa fumaça do Rodrigo, esse perito maior, é que a gente tem que ter um ângulo dado, cinco vezes a cinco vezes, eu vou apostar ela, partindo do que que é de liminar o tempo. Se eu tenho que liminar aquela galera, a gente vai dar a discurso ao que a gente tem. Se eu tenho que liminar de uma participação, então ela vai para dois, sete e três. Se eu alininar de uma participação, eu vou para quatro anos, para a terceira. Gente, você é de uma eficácia da medida, é o avanço do fundamento. Então, estamos, é um centro, vamos dizer, é priorizado pelo elevador, cai lá atrás, dependendo de que tipo de situação. o meu avanço, por exemplo, comandado de segurança, tem várias participações, mas que, na minha ciência, resumem essa ideia, como a gente destaca no nosso livro, no nosso livro na segunda parte, a gente destaca todas as liminárias em espécie. Todas as liminárias em espécie, todas as liminárias em espécie, tem outras em espécie, mas a ideia geral das liminárias, quanto nós exportamos, eu espero fazer o que eu compreendo. o que eu compreendo. Pronto, vai então, vamos aqui, agora, para dar o tentamento nessa aula, né, destacando para vocês, as liminárias, na maioria, mais desmagadora do espaço, são os instrumentos que materializam as superindigências, muitas vezes, são as liminais, as superindigências, não conseguem atingir os seus objetivos, então a gente percebe claramente, que são aquelas universitárias no início do processo, sem a ouvida da parte cultural, tá, tem como, interessante, tem como características, isso é que eu tenho que ficar ligado. Características, a urgência, a cognição espinária, ou seja, a ouvida só de um lado, a coabsoriedade, ou temporalidade para alguns, e, normalmente, vai convocar os concursos, vamos dizer, é automática, a revocabilidade. Como a gente percebe, dificilmente a existência, desse tipo de promessa, a gente fala, é muito mais liminar, que tem como marca geral, a antecipatoriedade, dos efeitos cálculos. Que são esses efeitos, não é? Sejam, vamos dizer, cautelares, sejam satisfatórios, sejam cautelares, satisfatórios, ou satisfatórios cautelares. Aí sim, vai depender de cada tipo de requisito, de lei, cada tipo de situação, de direito material. Então, nós vamos nos plantar, mais à frente, na última e quinta aula, nós vamos tentar ouvir, explicar o que, se o regulador, pode perder tudo isso, de lado certo, ou ele vai testar, até o ruim, no caso concreto, a partir da diversidade, de situações, quais são os direitos, que podem acontecer. e tudo isso, nós vamos verificar, nos dias, no decorrer das próximas aulas. Você pode acompanhar, fazer os perguntas do seu luto, no meu saber direito, arroba, sro, .ruz, 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 Saber Direito, aí você assiste os programas e você também pode assistir os outros programas que compõem o nome de todo o grupo do Saber Direito, www.youtube.com.br Saber Direito Responde, www.youtube.com.br Saber Direito, verdade, e a gente vai depois, se a gente continuar e tentando ainda, toda essa dinâmica do nosso curso de propósito inteligência no processo civil. Saber Direito Responde, www.youtube.com.br